Música Nós fizemos um fechamento, as nossas últimas ações no Lide Ceará contemplaram um grande fórum de competitividade para a região nordeste e logicamente para o nosso estado, com os principais órgãos de fomento da região entre Codevasf, Sudênio, Consórcio Nordeste, também o Banco do Nordeste e isso traz uma expectativa de pensar no futuro, projetar uma ampliação da produtividade na região. Para o próximo ano, a nossa expectativa principal é de que, mesmo diante dos desafios, nós pensemos estrategicamente em administrar as questões da modernidade, do futuro do país e não as questões do presente. Então, essa é a expectativa otimista para um Brasil melhor e um cenário positivo para a região nordeste, até porque o Brasil só vai crescer se a região nordeste crescer junto. Música 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 Música